Muito boa tarde aos amigos, aos fãs de Elvis Presley. Vamos dar sequência à leitura do audiobook Elvis e Cat. E você que está acompanhando sabe que Cat está nos contando sobre como era a rotina quando Elvis estava em turnê. E hoje ela vai focar nos aviões. Ela diz que o avião mais incrível de todos que ela viajou em turnê com Elvis foi o Starship, a nave estelar. Estamos na década de 70 e se sua banda precisa de um avião só para eles e você tem o dinheiro, 2.500 dólares por hora de voo, você quer um open bar? Confere. Um órgão? Confere. Uma lareira? Confere. Muitos excessos? Confere. Confere. Como você acompanhou através das fotos, Elton John, a banda Led Zeppelin, Olivia Newton-John e muitos outros artistas, inclusive Elvis, viajaram nessa maravilha sobre asas. Cat também vai nos contar sobre um sonho, um sonho premonitório envolvendo uma viagem, uma turnê, uma apresentação onde toda a trupe estava embarcando em um avião que, por sinal, foi o avião do seu sonho. Elvis e Cat Uma vez em Las Vegas, tive uma gripe londrina tão forte que não consegui sair da cama por vários dias. Trabalhei quando deveria estar em um hospital, onde normalmente estaria se tivesse qualquer outro tipo de emprego. Mas no meu negócio, o show deve continuar. Eu me pergunto, por quê? Depois de todos esses anos, nós, do show business, promovemos essa atitude. Não estamos fazendo nenhum bem a nós mesmos. Estamos arruinando nossa saúde agora e no futuro. Estamos fazendo isso pelos nossos fãs, mas eles não dariam preferência a renunciar a uma apresentação apenas uma vez para garantir a nossa disponibilidade por muito mais tempo. Claro que isso é apenas uma ilusão da minha parte. Muitos fãs de Elvis vieram de longe só para vê-lo tocar ao vivo uma vez. Pessoas que ouviam seus discos há anos, eles vieram para um encontro com ele. E ele não poderia e não iria romper esse encontro com eles, por mais mal que se sentisse. Embora ele tivesse problemas físicos congênitos, sei que sua vida na estrada contribuiu para seus eventuais problemas de saúde e sei o que isso fez comigo. Acho que essa filosofia do show business é algo que precisa ser melhor reavaliado. O show deve continuar, mas nunca deve acontecer às custas de colocar um artista à beira da morte prematura. Uma graça salvadora é que nunca voamos em companhias aéreas comerciais. O avião de Elvis, o Lisa Marie, que leva o nome de sua filha, era elegante, feito principalmente em azuis e verdes e com muita camurça de alta qualidade. Tinha uma cozinha e uma sala confortável. Ele tinha um quarto e um camarim a bordo. Elvis tinha tanto o Jetstar quanto o Lisa Marie bem abastecidos com refrigerantes, Tootsie Roll, Bubble Gun, Chewing Gun e Pepsi Cola. O Jetstar tinha uma caneca ao lado de cada janela e o Lisa Marie tinha uma caneca em cada janela, cheias de guloseimas. Ele parecia tão fofo sempre que voávamos, rolando freneticamente um Tootsie Roll na boca, fazendo com que o bastão saliente dançasse em círculos. Elvis também era um mascador de chicletes voraz, sempre muito ativo e físico. E ele sabia que eu odiava chicletes, velhos e já mastigados. E às vezes me surpreendia escondendo-os em lugares especiais, como no meu microfone no palco. Talvez o mais elegante de todos os aviões alugados tenha sido aquele que usamos em várias turnês que pertencia à Macaulay Corporation, chamado Starship, nave estelar. Tinha lareira de mármore preto e dourado em um dos quartos, espelhos em latão, modernas cadeiras suspensas, pista de dança completa com órgão, salão de jogos e fabulosas refeições gourmet. Não sei como eles faziam isso, mas tudo o que você desejasse comer parecia estar disponível. Havia também vários monitores para que os filmes pudessem ser vistos em qualquer uma das salas. Este avião era frequentemente usado por estrelas como Elton John, Olivia Newton John e vários outros amantes do luxo enquanto viajavam de cidade em cidade. O Starship tinha tapeçarias luxuosas das Índias Orientais e camurça em algumas paredes, sofás longos forrados com veludo estampado e era muito espaçoso. Era o meu favorito, embora Elvis estivesse tão orgulhoso do Lisa Marie que nunca lhe contei isso. Não tive a intenção de deixar a impressão de que sempre tivemos um avião chique para o pessoal do show. Não era bem assim. Dependia do tipo de acordo que o coronel conseguia e de como o itinerário de aluguel de um determinado avião se enquadrava em nossa programação. Na maioria das vezes usávamos o Holiday Airlines Electra Jet. Não era luxuoso, mas era o mais confortável. Removíamos os apoios de braços e dormíamos em três assentos com espaço de sobra. De qualquer forma, todos os aviões eram realmente mais confortáveis do que qualquer avião comercial de primeira classe e isso tornava o voo uma experiência muito prazerosa. Houve um período na carreira de Elvis, porém, em que ele nunca voava. Ele tinha um grande motorhome, ou ônibus, equipado com todo o luxo. Mas havia tantos lugares para ir em tão pouco tempo que voar se tornou uma necessidade e era mais econômico a longo prazo porque poderia haver mais shows em menos tempo. No entanto, quando entrei na turnê, Elvis estava voando em aviões alugados e acabou comprando o seu próprio. Ele me contou muitas histórias sobre os velhos tempos, quando fazia seus tours de ônibus e carro. Às vezes, acho que ele perdeu porque tinha contato com muitas pessoas que, estando no ar, nunca as teria conhecido e isso o incomodava. Acho que ele se sentiu mais em contato com o meu tipo de gente, pessoas como eu como os chamava quando estava em um trailer, ônibus ou carro. Anteriormente, mencionei o jato à hélice Holiday Airline, mas não mencionei que sonhei com esse avião antes mesmo de vê-lo. O que foi mais peculiar nesse sonho é que estávamos voando em um DC-9 até aquele momento e nunca tínhamos viajado em um avião à hélice. Então, não sei por que meu sonho teria sido sobre um avião à hélice. Sonhei na noite anterior à nossa partida que um avião à hélice estava voando e todos os quatro motores pararam. Foi um verdadeiro pesadelo. Quando acordei, lembro-me de ter pensado como o sonho era tolo, porque nunca voávamos num avião à hélice, por isso o pesadelo não significou nada. Quando cheguei ao aeroporto, imagine meu horror ao ver que estávamos voando em um jato à hélice. Era o mesmo avião que eu tinha visto nos meus sonhos e isso não me deixou muito confortável. Saímos de Los Angeles, paramos em Las Vegas para buscar alguns membros da banda, como sempre fazíamos. E então, quando atravessamos o Grand Canyon, um dos motores morreu. Acredite, eu agarrei o cinto de segurança com tanta força até que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Por alguma razão, provavelmente por pânico, pensei que isso ajudaria quando caíssemos, o que eu tinha certeza que aconteceria a qualquer segundo. O piloto deu meia volta e voltou para Los Angeles, em vez de Minneapolis, onde nosso show estava marcado. Levei seis horas para ir de Los Angeles a Los Angeles, com segurança, sem incidentes, graças a um piloto muito legal. Tudo o que podíamos fazer enquanto nos levavam de volta para Los Angeles era sentar na saída de emergência do avião, contar piadas e passar a garrafa de um lado para o outro. John Winston, Jerry Sheff, Stelly Brown, Myrna Smith, Glenn Day Harden e eu ouvimos como consolo as histórias de James Burton sobre carros. Foi um momento onde ficamos felizes em ouvir qualquer coisa que mantinha nossas mentes longe do solo, milhares de metros abaixo. Foi um momento louco e a conversa foi estranha, mas todos nós ficamos muito aliviados. No entanto, esse não é o fim da história. Entramos no avião onze horas depois, ainda em Los Angeles, e seguimos novamente para Mineápolis. Desta vez, o rádio desligou. Entramos em Mineápolis muito lentamente e chegamos a tempo de ir para um ensaio no dia seguinte. Nós, da Califórnia, não víamos uma cama há dois dias e estávamos tão cansados que mal conseguíamos terminar o ensaio. Lembro-me de estar tão nervosa que chorei durante o ensaio enquanto cantava How Great All Art. Fomos direto para uma matinê e depois para uma apresentação noturna. Ainda não sei como conseguimos fazer isso sem desmaiar. Eu havia contado a Sterling Brown, das Sweet Inspirations, sobre o meu sonho antes de embarcarmos pela primeira vez em Los Angeles. Quando o motor parou no Grand Canyon, Sterling disse a todos, rindo, Essa garota é uma bruxa. Acredite, ela é uma bruxa. Depois disso, eles zombaram de mim, dizendo que eu sabia o que iria acontecer. Mas, às vezes, eu tinha a sensação de que alguns deles pensavam que eu era realmente clarividente. Outra vez estávamos decolando do aeroporto de Burbank, a caminho de Fresno, e um dos motores explodiu. Não houve incêndio e pousamos em segurança. Mas lembro-me muito bem disso. Toda a lateral da janela do meu lado do avião ficou preta e viscosa de óleo. Essa foi a vez que voei de Burbank para Burbank em apenas 10 minutos. Final da parte 3 do capítulo 4 Eu volto amanhã com mais Elvis e Cat. Elvis para sempre.